Estamos de volta com o Bahia Meio Dia. Olha, o cantor Luan Santana cancelou o show que faria ontem à noite na cidade de Entre Rios, no litoral norte. Técnicos e produtores chegaram a montar o palco, mas o show não aconteceu. A prefeitura publicou uma nota informando que o cantor decidiu não cumprir com o compromisso. A nota diz que houve tentativa de diálogo para encontrar uma solução e como não foi resolvido, tomaria as medidas cabíveis. Já o relatório do produtor técnico de Luan Santana informou que desde o primeiro contato para a realização do evento, foram informadas as necessidades referentes à estrutura, como som, luz, áudio, estrutura de palco. E um dos problemas citados foi falta de aterramento no palco, que causou choque em diversos profissionais. Segundo o relatório, um deles teria sido hospitalizado. A produção de Luan Santana diz que o prefeito tentou encontrar uma solução, mas que por segurança da equipe, pelos problemas técnicos relatados, optou por remarcar o show. A produção do artista disse ainda que foi impedida de sair com o ônibus, que teve que esperar por horas até liberarem a passagem do veículo.